E aí, gurizada, aqui é o DaRick. Sejam todos bem-vindos ao DripCraft. Gostaram do meu chapéu? Olha só que chapéuzinho bonito, mano. É, rapaz. Hoje a gente vai mexer com umas coisas muito poderosas. Hoje a gente vai ficar imortal, mas primeiro eu tenho que preparar algumas máquinas pra fazer isso. Ô, DaRick! Opa, e aí, Carlinho? Ô, gostei desse chapéuzinho seu, hein? Gostou? Aham. Daqui a pouco eu tô com vergonha e eu fico assim, mano. É, aí esconde a cara, tá ligado? Aham, aham. Olha o que você precisa. Ô, eu queria saber se você tem XP aí pra vender, se você tem nível de XP, alguma coisa assim do tipo. Ah, eu tenho. Tenho XP em garrafa, serve? Serve, velho. Nossa, vai me ajudar bastante, mano. Você tem quantos? Ah, quantos você precisar, sabe como é que é, né? Vê aí. Eu vou ver. Tenho um pack aí. Quantos que você cobra, DaRick? Dezão, pode ser? Dezão tá ótimo. Tá ótimo, perfeito. Beleza, então, DaRick. Obrigado, velho. Ajudou muito. Nada, se precisar de mais, pode chegar aí que eu te consigo mais, entendeu? Ah, beleza, velho. Obrigado. Até mais, DaRick. Até mais. Ó, a gente vai precisar dessa maquininha aqui, ó. Material Grader. O que essa maquininha faz? Não sei. Ela, tipo, olha pro teu material quando tu põe nela, olha, olha, olha assim e dá uma nota pra aquele material. E aí, quanto maior a nota, melhor os status dele. Então, é ideal que a gente use isso aqui em todo o material que a gente vai fazer com os nossos equipamentos hoje. Ele não é muito complicado de craftar. Tá aqui o craft dele. Ele precisa dessa balaquinha aqui no meio. Tudo fácil, mas tem essa balaquinha de novo aqui no meio que eu não sei o que é. Então tá, fiz aqui. Agora a gente vai passar pro outro craft, que é esse aqui. Beleza. Aí, fechou. Agora é esse aqui. Hum, Blaze Gold Ingot. Uh, rapaz, como é que faz isso aqui, ó? É barra de ouro com blaze powder. E isso tudo a gente tem infinitamente. Então, rapaz, facinho. Pronto. Fizemos aí a nossa máquina, que vai nos ajudar pra caramba hoje a ficar imortal. Poder dos deuses. Poderosão é essa aqui, mano. Pessoal, além dessa maquininha aqui, pra ela funcionar, a gente precisa de um catalisador. Esse catalisador tem vários. E o melhor que eu posso fazer no momento é o tier 2. E o tier 2 é esse cara aqui, ó. Blazing Dust. Que é esse cara aqui com dois goldstone. Goldstone é facinho. E o Blaze Gold Dust é tu pegar o martelinho e martelar o Blaze Gold Ingot. Então, mano, vou botar aqui, ó, o martelinho que eu tenho junto com o Blaze Gold. A gente vai fazer aqui, ó, um pack, tá bom, eu acho? Uh, não, vamos fazer mais. Eu vou classificar bastante material. Assim tá bom. Vamos pegar agora esse recipe aqui, botar os goldstone. E agora a gente vai fazer o máximo que der disso aqui, né? Caraca, eu acho que eu fiz demais. Mas tudo bem, melhor sobrar do que faltar, né? Então agora a gente já tem o nosso catalisador. Então, eu vou pegar o exemplo aqui pra vocês. Vamos supor que eu queira ver qual é o poder dessa barra aqui. Por exemplo, qual o rank dela. Porque sem rank nenhum, ela tá no rank zero. Ela é o pior. A gente vem aqui, põe a barra de osmium. No caso, eu vou botar barras boas, né? Não vai ser o osmium. Mas a gente vai usar ele pra teste, ó. Daí ele vai verificar ali qual que é a moral. E, ó, mano, rank D de Dan Rick. Então, o melhor rank possível é o D. Queria eu. Na verdade, o SS. A super, é o SSS, tá? Mas, enfim, o D é ruim pra caramba. É ruim pra caramba. Mas vamos comparar ela com a outra barra de osmium. Pra vocês verem que os status dela subiram. Mesmo ela estando no rank D, que é o rank fraco. Ó, se tu olhar aqui, ó. A sem catalisador tem durabilidade de 500. Vamos só olhar a durabilidade de 500, se quiser, e pare o vídeo aí e olha os outros, tá? Só pra não ficar muito extenso. Esse aqui com o ranking D já ficou com 510. Então, aumentou. Aí tu põe isso em todos os materiais, ou seja, todas as barras que tu pegar. Dá uma diferença bem cabulosa no final. Isso aqui, então, é um processo bem importante de ser feito. Pra ficar com bastante equipamento boladão. A gente tem que conseguir os materiais boladões. E pra conseguir isso, eu vou lá falar com o meu amigo Textão. Na real, o Textão tá no banheiro. Ele comeu alguma coisa no almoço e tá meio ruim da barriga. Aquele negocinho, tá? Então, eu vou deixar ele se recuperar. E, enquanto isso, eu vou classificar aqui os diamantões. Porque a gente vai usar diamante nessa armadura. Ela vai dar um toque especial. É o toquezinho da vovó. Presta atenção no que eu tô falando. Toquezinho da vovó. Essa receita veio de família. Ó, veio um diamantão ranking S. Uh, mas poderia vir SS. Bom, eu vou classificar todas essas caras aqui. Porque eles realmente vão ser usados. E eu vou pegar só os melhores. Eu tô separando aqui os blueprints do que a gente vai fazer hoje. Então, tem a armadurinha completinha aqui, bonitinha. Mas também tem a espadinha e também tem o apaxel. Apaxel é aquela ferramenta que faz tudo, né? Faz a coisa de pá, de machado e de picareta. E também de ataque, na verdade. Ela é boa de ataque. Mas eu quero uma espada especializada pra ver quanto dano eu consigo com essa receita da vovó aí. Vamos ver, vamos ver. É, eu também preciso fazer um arco, cara. Uma arma à distância. Finalmente, uma arma à distância forte. Pra isso, a gente vai precisar de três blueprints. A gente vai precisar esse aqui. Show de bola. É bem fácil a gente fazer isso aqui. É bom que não gasta mais. Depois a gente vai precisar do arco em si. Blueprint de bow, ok? E a gente precisa de mais um, que é o lião de segura. E esse aqui que eu já tenho, que é o do cabo. É esse aqui. Aí, aqui, ó. Eu sei, eu sei que tem jeito que economiza material. Mas eu tenho material praticamente infinito. Então, pra mim tá ótimo. Quer dizer, talvez eu não tenha tanto material infinito. Na verdade, o magma cream é o problema. Cara, eu descobri uma coisa interessante. A gente pode fazer magma cream com molten core. Vocês sabiam disso? Então, a gente tem magma cream infinito, quase. Porque a gente tem muito molten core. Olha só. Olha só que delícia, gente. Põe aqui. Tadá! Três packs de magma cream. Do nada, velho. Agora a gente pode craftar bastante aqui. Olha, agora acabou. Foi a Blaze Hood. Acho que tá bom assim. A gente não vai usar tanto isso aqui. Isso aqui é mais pro cabo de algumas coisas. Mas a gente vai botar aqui, então, pra classificar também. Deixa eu ver como é que tá a classificação dos meus diamantões aqui, mano. Diamantão aqui pra classificar. Tá classificando tudo aqui. E aqui tá saindo. Já botei aqui, ó. Ranking SS. Ótimo. S, A, B, C, D, E, I. SSS. Olha só, rapaz. Tem o tal do SSS aqui, ó. Que legal. E a gente vai poder classificar esses anteriores aqui, que são muito fracos. A gente pode botar de novo, pra ela reavaliar. E aí, talvez ela consiga botar num ranking maior. Então, beleza. Vamos deixar aí um pouco. Agora é só aguardar. Talvez eu faça duas máquinas dessas pra dar uma adiantada no serviço. É, eu acho que sim. Bom, galerinha. Eu montei o setup aqui, ó. Com quatro máquinas. Tá? Elas estão abastecidas já com bastante desse negocinho aqui, ó. Do Blazing Dust. Se a gente quiser reclassificar esses diamantes, a gente consegue. E eles só vão sair da máquina se eles tiverem um ranking maior. Então, pra mim mostrar isso, eu vou pegar uns caras aqui do ranking B. Que dá pra ver que ele é a maioria. Mano, vamos pegar só isso aqui. Só oito, tá bom. Eu vou atascar aqui, pra vocês verem, ó. E ele vai ficar aqui, ó. Oito. Aqui aparece o último ranking da última coisa classificada. Vamos ver qual vai ser desse. C. Ele não saiu daqui. Nota que ficou oito. Ele só vai sair daqui se ele conseguir o ranking A, S, SS ou SSS. Ó. B, ele ficou aqui ainda. Então, tu pode reclassificar e ir gastando material, gastando, refinando, refinando, refinando. Até que uma hora, tu vai ter os ranks que tu quer. Só que, é claro, vai ir muito recurso, como tá indo agora. Já foi cinco, seis vezes. E continuou B pra baixo. Tô com azar. Aí, ó. Veio um SSS. E aí, ele saiu daqui. Então, agora a gente tem três diamantão SSS. Isso é legal pra reaproveitar o próprio material, né? Porque senão, o cara teria que ficar tocando fora os materiais de ranking embaixo. Mais um de A. E esses aí, eu vou deixar aí. Eu já classifiquei algumas aqui também, nessas barrinhas. Ó lá. Um, dois, três. Caraca, mano. Tu me pegou na hora que eu não tava no... Vai, pegando de novo. Pega aí. Eu passei pra ti o item. É a plaquinha. Pula. Nossa. Calma aí. Pula de novo. Ó. Isso, isso. Fica pulando. Nossa. Pegou o time certinho. Pegou o time certinho, mano. É. Não, não. Eu tenho outra. Pode pegar essa aí pra vocês logo, pessoal. Quando vier te invadir aqui, você só tasca aí o pessoal voa. Beleza? Valeu. Valeu, bom vídeo pra ti. Valeu, valeu, valeu. Opa, cheguei aqui. Opa. Opa. E aí, Dan Rick. Você me chamou, meu querido? E aí, Texão. Beleza, mano? É, então. Eu tô precisando de umas coisas do mecanismo. Eu sei que você mexe com o mecanismo e você poderia me ajudar, né? Sim. Aqui tá a minha casa das máquinas aqui, Dan. Onde tem as minhas máquinas. Inclusive, a gente fez até a Digital Miner, lembra? E aqui tá ela, né? Inclusive, a gente tem que duplicar depois os minérios que a gente conseguiu, né? Exatamente, exatamente. Isso aí eu tô deixando na sua mão, hein? Mas, ó, eu me lembro que pra fazer a Digital Miner, a gente usou uma tal de Refined Obsidian. E eu tô querendo fazer umas armaduras com isso aí. Então, eu queria mais Refined Obsidian. Eu trouxe umas coisas que eu lembro que você usou da outra vez. Tá aqui comigo. Ah, certo, certo, certo. Você pode fazer pra mim esse negócio aí ou eu te ajudo a fazer uma armadura boladona? Cara, eu vou te falar, hein? Mano, se fosse antigamente, velho, ia dar trabalho pra fazer. Porque as minhas máquinas eram muito lentinhas, tão riquinho. Mas, no episódio que a gente fez essa Digital Miner, acabou que eu dei upgrade em todas as máquinas, cara. Você não quer botar uns diamantes aqui no meu pulverizer pra gente pulverizar? Porque a gente vai usar no crafting da Refined Obsidian. Tá. Ah, ele não tá aceitando o bloco. Então transformei em diamante, pô. O cara quer ostentar até no pulverizer, mano. Você tá doido, tá rico? Digue aí, meu querido. Eu quero um cubão. Você quer um cubão, mano? Quero um cubão. Mas que tipo de cubão, mano? Depende, né? É, um cubão avançado. Ah, tá bom. Aqui, ó. Toma aqui um cubo. Aqui, ó. Olha ele aí, ó. Aí, agora sim. Já tá até com quase de energia aqui, ó. Que bom. Beleza. Eu carreguei ele pra você, meu querido. Esse cubão é bom mesmo, eu ri, rapaz. Beleza, Dan. Ô, Dan, deixa eu te perguntar, velho. Você tem upgrade speed pra gente colocar nessa máquina aqui, ó? Que eu tô vendo que ela aceita aqui também, cara. Então a gente consegue fazer. Mas, pô, inclusive, eu acho que eu tenho uns aqui. Eu vou tirar dessa metalúrgica aqui. Mano, a gente tá no meio de uma casa, no meio do dado, fazendo pó. É isso que eu entendi. Meu Deus. Danrique do céu, cara. Meu Deus. Isso é muito errado, Danrique. A gente tá, tipo... Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Põe upgrade speed aí que eu quero ver o pó. Meu Deus, Dan. Olha só, cara. Eu botei o upgrade de energia e vou botar o upgrade de speed aqui também, mano. Tá bom. Beleza, velho. Beleza. Ok. Ok. Beleza. Agora é só esperar, então, pra gente ter a nossa obsidian refinada? É. Basicamente, tem mais alguns processinhos pra gente fazer. Mas esses processos são bem fáceis, ó. A gente só precisa vir aqui, ó, nessa induction smelter e colocar aqui. Que aí ele vai começar a trabalhar aqui, né? E fazer as barras de refiner de obsidian, meu querido. Que é a coisa que você precisa, certo? É isso aí, mano. Eu preciso de uns três... Que nem eu falei. Uns três packs dessa aqui, hein? Galerinha, tô aqui, então, refinando as nossas refiners obsidians. Tô refinando mais uma vez. Tô usando as quatro máquinas, porque elas vão ficar refinando várias vezes as mesmas barras. Até a gente conseguir três packs com essas classificações que eu falei. Hum... Uh, rapaz. Veio algumas coisas boas aqui, hein? Gurizada, aqui na nossa busca por classificar os materiais, já classificamos bastante coisa. Beleza, mas faltou glowstone. Eu tenho farm e tal, mas não deu conta com o estoque que eu tinha. Então eu fui lá pegar. Eu peguei o jetpack do Tex pra ajudar. Tá aqui o jetpack. Aí, eu tava aqui voando e eu cheguei pra ele e falei assim, ó. Ó, mano, toma aqui teu jetpack. E dropei pra ele. Aí eu notei que eu conseguia voar ainda. E a minha jetpack na minha mão. E a jetpack ali, ó. Tá ali, mano. Não, aí é o mais legal ainda. Eu posso pegar, posso vestir minha jetpack. Olha só, pessoal. A jetpack tá no chão e eu consigo voar. E nós dois estamos voando com a jetpack lá no chão. Ó, e o bizarro é que eu posso ir ali pegar ela. E, tipo, eu continuo com a outra equipada. Só que, mano... Nossa, que bizarro. Mano, o estranho é que, tipo, não gasta combustível de verdade. Dá de verdade. Eu tô voando de graça aqui. Mano, que bug doido, velho. Que bug doido. Nossa. É, pessoal. Eu acho que a gente classificou já tudo certinho. Tá prontinho pra fazer a receita da vovó aí. Textão. Ai, DRK. Tô chegando. Uh, cheguei. E aí, meu nobre? Bom? E aí, meu nobre? Caraca. Ó, vocês chegam dando o tempo certo. Porque eu acho que já tá classificado a grande parte dos materiais que a gente vai usar. Então agora tá na hora de mostrar a receita da vovó e montar os equipamentos boladão, hein? Nossa, quero só ouvir ainda. Porque, olha só, eu tô usando essa armadura aqui. Que é uma mexeria. Pera aí, pera aí. Me comparar dessa daí. Mano, pô, vamos usar ela como comparação. Essa aqui é a armadura zero. A gente vai usar agora a armadura um pra ver como é que vai ser. Vamos começar aqui então a craftar a armadura do Textão, rapaz. Vou começar aqui com o capacetezinho. Ó, tem os materiais aqui muito bons. Eu vou botar aqui, ó, um SSS no capacetão. E aqui mais dois. Não é o máximo isso aqui. O máximo é o max. Mas a gente tá usando já materiais extremamente bons. E no futuro a gente pode melhorar. Então a gente vai ter uma margem de melhoria. Mas não é tanta diferença assim, tá? E o último, cara, aí tá a receita da vovó. Diamante. Embora o diamante, se tu for olhar, ele é tier 3. Ele dá uma sinergia pra esses materiais muito boa. Então eu vou botar aqui nesse capacetão. Eu vou botar um SS aqui. Aí, aqui, ó. Sinergia de 111. Então a gente vai ter maleável 2 e hard 4. Olha só, mano. Durabilidade vai ser 64x. E sendo que esse capacete, ele tá na sua forma básica ainda. Mas a gente vai comparar esse cara aqui com o teu capacete aí, Tex. Que eu sei que você tem um capacete de refiner de obsidian. Me passa ele aí. É, eu tenho um capacete de refiner de obsidian aqui, Dan. Dá uma olhada nele e compara com o que você vai fazer agora. Vamos ver aqui. 5 de armadura você tem no teu. Esse aqui tem 6.33 de armadura. Sendo que é o mesmo material, galera. A gente tá usando o mesmo material praticamente. Só tá botando um diamantinho ali pra dar aquele... Tá pitadinha. É isso aí, ó. Pitadinha, né? Da vovoia. E aí, ó. 4 de armor toughness. Esse aqui tem 5 de armor toughness. E o knockback resistance, tu tem 1 e a gente tem 0. Mas por que que tem 0? Porque a gente não botou ainda o upgrade nele da Netherite. Então é por isso. E, ó. Tem bem mais durabilidade aqui. Tem uns 30% a mais de durabilidade. Dá uma olhada. Esse aqui é o seu novo capacete, mano. Você compara aí. Enquanto isso, eu vou fazer a mesma coisa, pessoal, com o resto da armadura. Eu vou deixar sempre um diamantão e vou botar aqui. A botinha tá aqui, mano. 111 também, ó. Mano, tá muito boa. Essa armadura você deve ter ficado tancadaço, mano. Só que não terminou. Não terminou. Tem mais dois processos pra melhorar essa armadura. Entretanto, eu vou fazer a minha armadura agora. E a minha armadura é um pouco diferente da do Tex. Depois a gente vai dar uma comparação aí, Tex. A minha vai ficar bem mais fraca em questão de defesa. Mas eu vou botar alguns efeitos nela. Mas ela vai ter buffs, né? Sim, eu tô ligado. Você quer, tipo, colocar o ferro refinado pra tá adicionando mais uns buffs, né? Exato. Que é o mesmo dessa aqui, ó. Que eu me movo rápido, eu pulo alto. Isso me ajuda pra caramba pra construir, pra fazer as coisas. Sim, sim, sim. Me adianta, entendeu? Ajuda, cara. Sim, é muito bom, cara. Eu vou perder defesa em questão pra receber isso aí. Mas beleza, pessoal. Deixa eu pegar uns ferro aqui agora, porque a gente vai precisar disso. Bom, o meu processo vai ser bem parecido com a do Tex. Vou começar com a bota mesmo. Só que a gente vai usar, então, aqui os materiais que eu consegui. E vamos botar uns diamantes aqui, junto. Então a gente vai botar assim e vai botar aqui também classificado, assim. Aí a minha bota, ó. Ficou com uma sinergia de 82%. Mas ela ficou com Stellar. E a Stellar é que vale a pena pra mim. A gente vai comparar um pouco a minha armadura com a do Tex depois, pra vocês verem o quanto de defesa eu vou perder. Entretanto, essa defesa ainda vai ficar muito boa. E é o suficiente pra mim, porque eu não sou muito de ficar morrendo. Beleza, gurizada. Eu craftei aqui a minha armadura. Eu vou botar agora a armadura nova. Eu vou manter os meus mesmos buffs. Mas, olha só, mano. Tô com ali, ó. Três peitoralzinhos laranja e meio. É, rapaz. Sendo que não tá com a maior defesa. A maior defesa tá do Tex. Tex, olha aqui a minha, ó. Faz o seguinte, tira a roupa aí pra mim. Isso. Obrigado. Deixa eu testar aqui, ó. Tá, agora eu tô com o do Tex. E olha só, mano. Olha só. Põe ali, ó. Cara, ficou mais cinco barrinha laranja de defesa. Só por uma questão de comparação. Esse aqui é o meu de cima, tá? Só bota a minha, dá 4.19 e a dele 6.27. É muita diferença. A minha armadura do peito dá 11.68. A dele dá 15.12. Mano, é bastante diferença. Mas, como eu disse, pra mim já tá bom assim. Depois eu faço uma igual a dele quando eu tiver o anel de voar. Textão. Pega aqui a sua armadura nesse baúzinho aqui. E agora a gente vai fazer a próxima parte, Manito. Bom, pessoal. O segundo passo aqui, então. A gente vai botar aqui. E, claro, vai botar a barrinha de netherite. A gente já selecionou aqui, ó. E ela vai melhorar o capacete. Agora sim, tem que knockback resistência. 1.15. E o resto da defesa ali ficou igual. Só aumentou um pouco a durabilidade também, o que é muito bom. Então vamos botar aqui. E a próxima parte da receita da vovó é isso aqui, ó, mano. É o chip. A gente botou aqui, ó. Quartz e também Glowstone. Isso vai aumentar bastante a durabilidade da armadura. Então a gente tem 116 de sinergia aqui. E várias habilidades a mais ali, ó. Inclusive, tem uma ali que é de... Quando tu tá no sol, tu fica mais forte e tal. Mas resistência, os buffzinhos assim, né? Então a gente vai botar aqui e tal. Eu preciso de dois. Eu vou craftar mais dois aqui também. Pro nosso amigo Tex. Toma aí, ó. É só tu botar... Nosso negócio enorme, meu Deus. Desproporcional pra caramba. Põe do lado ali a tua armadura e já era, mano. É só botar na tua crafting table mesmo no teu inventário. Tá, beleza. Vou colocar aqui e... Olha só, calma. Vou colocar num por um aqui. Cara, olha a durabilidade que ela fica, mano. Ela aumenta 150% da durabilidade. Nota nisso. Nossa, ó. Aqui tá com 803 e depois 1738. Nossa, Henrique, aumenta demais. Mano, é muito bizarro. É muito bizarro. Essa receita da vovó, mano. Meu Deus, fechou. Ó, é armadura eterna agora. Não tem como quebrar essa armadura, véi. Não esquece que a gente pode encantar isso aí, hein. Mas isso aí vai ficar pra outro episódio. Entretanto, não terminamos ainda. Bom, galerinha, essa aqui é a última parte da receita da vovó pra armadura nessa parte de construção dela. Eu botei um slime desse aqui na minha botinha. E por isso, cara, ela faz com que eu não tome dano de queda. É muito, muito boa, véi. Muito boa mesmo. Então, assim, ó. É dano zero. Eu posso cair lá do mil que não vou tomar nada de dano. É mais interessante. E aqui, no resto da armadura, a gente vai botar esse aqui, ó. Membrana de Phantom. Isso aqui serve pra deixar a gente um pouquinho mais rápido. Como se a gente já não fosse rápido o suficiente, né. Mas eu quero ser o The Flash, maluco. Eu quero ser o The Flash, hein. Botar aqui, ó. Ó, ó, ó. Botar aqui também. E botar aqui. Pronto. Agora sim, véi. Agora sim, mano. O negócio... É, eu sinto diferença. Eu tava muito rápido. Agora eu tô muito mais rápido. Ó, agora eu vou fazer minha Paxel. Minha ferramenta que vai durar pro resto do Drip Craft. Ela vai ser muito roubada. Vou botar aqui, ó. Paxel. Vou puxar aqui a Blue Preach. Vamos botar aqui também. Ó, ok. Mas um deles a gente vai botar aqui um diamantão. Pra dar aquela sinergia safadinha. Aquela receitinha da vovó certinha. Beleza. Essa aqui é a cabecinha da Paxel. Agora a gente vai fazer aqui, ó. Com duas barras aqui. Essas barras estão no SSS, que já tá muito bom. E aí vai dar quatro aqui, né. Isso a gente vai usar depois pra fazer outras coisinhas, beleza. Agora a gente vai juntar os dois. E olha só a minha Paxel como é que está. Se a gente colocar aqui pra ver os status dela. Ela já tá com Harvest Speed 27.94. Só assim. Mas a gente vai melhorar ela. A segunda etapa, então, é o Tip. Que é igualzinho ao que a gente tinha feito antes. Vou botar aqui. Vou botar a picareta. Tá aqui, ó. Uh. Vamos ver. Harvest Speed foi pra 47.17. É, rapaz. Eu acho que tá indo bem. Tá indo bem. Vamos botar uma Netherite nela. Tá aqui, rapaz. Harvest Speed 54.07. Uh. E pra finalizar a nossa Paxel. Como se não bastasse tudo que a gente já fez. A gente tem o Grip, que a gente vai botar aqui um couro. E também uma U, né? Que é a lã. E botar aqui. É, rapaz. Ah, mano. Deixa eu dar uma olhada. 11.439 de durabilidade. Fora que ela tem várias habilidades que cancelam o dano na durabilidade dela. Então, ó. Manito. Tá louco. Cara, olha ali. Harvest Speed. Vamos arredondar. 66. 66 de Harvest Speed. O Attack Damage, praticamente 26 de Attack Damage. Não é o foco dela. E, ó. Outra coisa, mano. Ela tem uma lista enorme de habilidades que não cabem nem na tela, mano. De tantas coisas que ela tem. Então, tá aqui. Essa é a minha Paxel. Eu quero fazer um pequeno teste com ela. Vamos dar uma olhada aqui. Será que... Bom, com certeza que ela pega Instant Mine. Certamente que sim. Mas e pedra? Será que ela dá Instant Mine sem encantamentos? Porque dá pra encantar. Instant Mine sem encantamentos. Hum, ok. E Obsidian? Será que ela pega? Pessoal, eu não tenho Obsidian aqui porque eu gastei tudo pra refinar. Mas tem Obsidian Chorona, que é a mesma coisa. Então, vamos ver. Cara, é muito rápido. Sem encantar. Se eu botar uma Eficiência 5 aqui... Hum! Ai, que delícia, velho. E, ó. A durabilidade dela, ó. Bora pra espadinha. Agora vamos fazer, tipo, um Speed Run. Tá aqui. Nossa espadinha. Com 22 de Ataque. Sem encantamento nenhum, velho. Sem encantamento nenhum. E o Ataque tá rapidão. Muito melhor do que eu tinha antes. Eu sei que tem espadas melhores e tudo mais. Mas essa aqui é a espadinha da vovó. Receita da vovó. Tá bom. Deixa eu ver a durabilidade. 7.123 de durabilidade. Tá ótimo. Vamos montar aqui agora o nosso arco. Tá aqui já. Vocês estão vendo os materiais aí se quiserem pausar o vídeo. Eu acho que agora vocês já aprenderam como é que faz as coisas. Tá ali. E aí vocês podem repetir aí na casa de vocês, se vocês quiserem. A receita da vovó. Então eu vou botar aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Uh! Ficou aqui já o Refining Obsidian Bowl. Show de bola. Vamos tirar aqui. Vamos botar o Chipping. E agora a gente vai botar o Coaching. Que é a... Que... Uh! Rapaz! Cara, a durabilidade fica gigante nessa porcaria, mano. 7.221 de durabilidade. Cê tá doido. Range Damage 14.76x. E o Range Speed também fica bom. Show de bola. Vamos botar aqui o último toque aqui. Uma pegadinha de couro. Vamos ver se dá uma diferença no status. A gente não achou nada muito bom pra botar no arco. Mas vamos ver, mano. Aumentou a durabilidade. Isso dá pra ver. Agora os status. O dano. Parmêncio igual. Speed também igual. Ué! Aumentou a durabilidade, mano. É. Tá. Entre durabilidade... É. Vamos pegar. Vamos botar. Até ficou mesmo bonitinho. Bom, gurizada. Eu tô aqui com o Textão. Ele já foi dormir, eu acho. E eu fiquei aqui craftando minhas coisas. E, mano. Eu quero testar agora porque tem esse carinha aqui. Quando a gente bate nele, ó. Dá o dano ali, ó. Tá vendo? Deu 5 de dano. Isso é muito bom, mano. Muito bom. Vamos ver aqui. Com a espada do Wither. Vamos ver. 18.5. E aí fica dando os debuffs. Caraca! Que dano forte, mano. 18.5. Uh! Tá bom. Vamos ver como é que era o meu machado antes. 14.51. Também é um dano legal. Legal, legal. Beleza. Vamos começar aqui então com a Paxel. 30.92. Capeta! 30.92 na ferramentinha. Espada. Eu espero que você... Mais dano, espada. Lembrando que nada disso aqui tá encantado, pessoal. Nada, nada. 25.99. Meu Deus, mano. A Paxel deu mais dano do que ele. Tudo bem. Tudo bem. É porque não tá encantado, né? Dá pra botar sharpness e tal. Fora que o ataque é extremamente mais rápido. É assim, ó. E a Paxel é assim. Tá, nós estamos mais rápidos. Mas beleza. Ah, ok. Eu acho que eu vou usar a Paxel pra bater também. Mas tudo bem. Vamos lá. Vou agora usar o meu arco aqui que eu acabei de forjar. 55 de dano. Uh, rapaz. 45 agora. Ui. 56. Tá, tem uma variaçãozinha ali que a gente conseguiu perceber. 64 de dano. Uh. Uh. Tá bom, tá bom. Mas, ó. Deu pra variar ali entre 40 e poucos a 60 e poucos, né? Deu pra ver, né? Tá legal. Legal que ele aparece o DPS ali, pelo que eu vi. Ó. 50, 60. Bonzão, mano. Sendo que não tá encantado, cara. Eu acho que tá muito bom esses equipamentos aqui. Muito mesmo. É? O negócio é que ele fica se balançando todo, mano. Muito legal. Pessoal, eu gostei bastante desses equipamentos. E como eu disse, os encantamentos são um problema agora. E a gente vai fazer isso nos próximos episódios. Quando a gente vai encantar isso aqui tudo. Deixar boladão pra caramba. Realmente deixar assim, ó. No filé. E aí a gente vai ver se os nossos equipamentos peitam dos outros ou não. Se a gente fez bem a receita da vovó ou não. Vamos ver, hein? Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, se inscreve aí no canal. Deixa o like. E é isso aí. Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!